Música Eram por volta das 10h30 da manhã deste último dia 28 de fevereiro quando a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem a um veículo Fiat Strada de cor branca na BR-070 no KM-12 O veículo era conduzido por um senhor de aproximadamente 53 anos de idade Após averiguações, a Polícia Rodoviária Federal encontrou no veículo aproximadamente 107 kg de entorpecentes e duas armas de fogo Estávamos abordando ali na BR-070, a altura do KM-12, perto da JBS realizando o nosso trabalho de rotina ali, fiscalização de trânsito, visão da segurança viária e também o combate ao crime Quando demos ordem de parada para um veículo Fiat Strada branco, ele obedeceu a ordem de parada Momento esse que, nas perguntas normais que a gente faz ali de praxe, de onde está vindo, para onde está indo Demonstrou bastante nervosismo Quando a gente decidiu, por esse motivo, aprofundar na fiscalização, tanto de trânsito quanto criminal E logarmos êxito em localizar no veículo, em locais apropriados para transporte ilícito 102 tabletes de substância análoga pasta básica de cocaína E também junto com a droga, não estava com ele, junto com a droga, duas armas de fogo Duas pistolas, possivelmente 9mm Qual a idade do acusado? 53 anos Ele informou de onde estava vindo, para onde estava indo? Então, esse foi um dos motivos que nós aprofundamos Ele ficou bem confuso, de início ele informou somente que estava vindo de Cuiabá e indo para Goiás Só isso que ele informou para a gente Então, as demais perguntas, detalhamento para onde estava indo exatamente Ele já se enrolou todo, foi o que levou a gente a aprofundar A gente admira a criatividade dos bandidos nos locais que eles criam ali Para estar ali armazenando as drogas nos veículos Sim, sim, eles sempre tentam esconder o máximo Então, são diversas situações que a gente já passou aí E essa só foi mais uma delas Eles tentaram esconder ali, tentam de diversas maneiras Carga de caminhão Então, o nosso trabalho foca nisso aí também Além do trânsito, fiscalização de trânsito O combate ao crime organizado E eu acho que a PRF vem desenvolvendo um trabalho bacana Mostrando para a sociedade aí o seu papel Aproximadamente aí 107 quilos de entorpecente Exatamente, 107 quilos de entorpecente e as duas pistolas Quais foram os delitos aí que foram constatados nessa apreensão? Então, a princípio aí ele deve ser enquadrado agora No crime de tráfico de drogas e tráfico de armas A gente trouxe socorrência agora para a Polícia Federal Onde vai ser instalado o inquérito Pela Polícia Federal E vai ser dado o andamento aos procedimentos Os próximos procedimentos